O que eu quero fazer neste vídeo, agora que nós temos o deslocamento como uma função de tempo, considerando a aceleração constante e a velocidade inicial, eu quero calcular o deslocamento, a velocidade, ou, deveria dizer, a velocidade final e a aceleração, todos eles como funções do tempo, para que nós possamos entender o que acontece quando uma bola vai para cima e, então, para baixo. Então, nós sabemos que esse é o nosso deslocamento como uma função de tempo. Sabemos qual vai ser a nossa velocidade final como uma função de tempo. Nós falamos sobre isso no último vídeo. Nossa velocidade final vai ser a nossa velocidade inicial somada à nossa aceleração multiplicada pela variação de tempo. Se iniciamos em alguma velocidade inicial, então, vocês multiplicaram a aceleração pelo tempo, esta parte vai dizer o quão mais rápido ou mais devagar vocês vão se deslocar em relação à sua velocidade inicial. E isso poderia ser, eu acho que vocês poderiam dizer, a sua velocidade atual ou velocidade final naquele ponto no tempo. Nós sabemos que a nossa aceleração é bastante simples. A aceleração causada pela gravidade vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado negativos. Mais uma vez, o sinal negativo é a convenção para representar a direção descendente. Nossa velocidade inicial vai estar na direção ascendente, em menos 19,6 metros por segundo. Então, vamos fazer um pouco de representação com esses itens aqui. Esse primeiro gráfico que eu quero fazer aqui será o meu deslocamento versus o tempo. Esse eixo bem aqui vai ser o tempo, ou talvez eu possa chamá-lo do eixo de variação do tempo. Na verdade, vamos simplesmente chamá-lo de tempo, apenas tempo. Em seguida, esse eixo aqui eu vou chamar de deslocamento, e eu vou colocar alguns marcadores aqui. Então, digamos que isso são 5 metros, 10 metros, 15 metros e 20 metros. E no tempo, isso é zero, isso é 1, isso é 2, isso é 3, isso são 4 segundos. Então, isso aqui são segundos, e isso será em metros, 10, 5, 10, 15, 20. Então, esse é o deslocamento, o gráfico do deslocamento. Então, eu vou desenhar o meu gráfico de velocidade desse jeito, farei um pouco diferente. Portanto, isso é porque a velocidade irá para cima e para baixo. Então, precisamos ter valores positivos e negativos aqui, mas o tempo será somente positivo. Mais uma vez, eu me concentro em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos de tempo. E a velocidade, eu vou chamá-la de, ela vai ser 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, isso será 10 metros negativos por segundo, e isso será 20 metros negativos por segundo. Então, tudo isso aqui é metros por segundo, isso bem aqui é a velocidade, esse eixo bem aqui é o tempo, então, esse é o meu gráfico de velocidade. O meu gráfico de velocidade. Não vamos inserir um gráfico de aceleração aqui, embora, até certo grau, ele seja o mais fácil de todos. Então, o gráfico da aceleração, a aceleração... E eu farei isso tudo bem desde o início, pois vamos supor que a aceleração é constante. Então, isso é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos dentro dele. Vamos dizer que esses 10 negativos, e tudo isso está em metros por segundo ao quadrado. Então, nós sabemos que a nossa aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado negativos. Portanto, a aceleração para o tempo total durante 4 segundos vai ser, é cerca de menos 9,8, vai ser uma aceleração constante durante todo o tempo. Mas, vamos calcular o nosso deslocamento e velocidade. Então, eu vou desenhar uma mesinha aqui. Então, em uma coluna, colocaria a variação no tempo, ou vocês poderiam representar aquilo como o tempo. Vamos descobrir qual é a nossa velocidade final, ou deveria dizer, nossa velocidade atual ou nossa velocidade naquele momento. Então, aqui nesta coluna, vou calcular qual é o nosso deslocamento, e farei isso para os momentos 0, 1, 2, 3 e 4, ou a variação do tempo. Portanto, quando estiver passando 0 segundo, quando tiver passado 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e após 4 segundos, na verdade, vou chamar isso de eixo de variação do tempo. Esse é o meu eixo de variação do tempo. E deixe-me esclarecer que esse gráfico, eu não o classifiquei, é o meu gráfico da aceleração. Aceleração, e eu estou saindo da tela. Muito bem, então, vamos preencher esses campos aqui. Então, no momento 0, qual é a nossa velocidade? Bem, se usarmos a expressão aqui, o tempo zero, ou Δt, é igual a zero. Essa expressão aqui vai ser igual a zero, e vai ser a nossa velocidade inicial. No último vídeo, nós apresentamos que a nossa velocidade inicial seria 19,6 metros por segundo. Então, vai ser 19,6 metros por segundo. No momento zero, ela vai ser 19,6 metros por segundo. Qual é o nosso deslocamento inicial no momento zero, ou na variação de tempo zero? Então, vejam esse item aqui em cima. Bem, o nosso Δt é zero. Essa expressão vai ser zero, e essa expressão vai ser zero. Nós ainda não realizamos nenhum deslocamento. Nós estamos bem aqui. Agora, o que acontece após um segundo? Qual é a nossa velocidade agora? Bem, a nossa velocidade inicial bem ali é 19,6 metros por segundo. Isso foi dado. E a nossa aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é negativo bem ali. Aí, vocês multiplicaram isso por um Δt em cada caso. Então, nessa situação, nós vamos multiplicá-la por 1, pois Δt é 1. Então, temos 19,6 menos 9,8, o que resulta em exatos 9,8 metros por segundo. As unidades matem, pois você multiplica isso por segundos, e o que resulta em metros por segundo. Então, 19,6 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo. Então, após um segundo, nossa velocidade é agora a metade da velocidade anterior. Portanto, agora, nos deslocamos 9,8 metros por segundo. Vou desenhar uma linha aqui, 9,8 metros por segundo. Qual é o seu deslocamento? Vocês vão olhar aqui em cima. Deixe-me reescrever essa fórmula do deslocamento com todas as informações que conhecemos. Então, nós sabemos que o deslocamento vai ser igual à nossa velocidade inicial, que é 19,6. Eu não vou escrever as unidades aqui só por uma questão de espaço, multiplicada pela nossa variação de tempo. Vou utilizar aquela mesma cor para vocês poderem distinguir. Mais 1,5. Eu vou esclarecer. Metade de 9,8 metros por segundo ao quadrado negativos, então, 1,5 vezes 1a vai ser... Na verdade, eu posso reescrever isso bem aqui, porque isso vai ser 9,8 metros por segundo negativo vezes 1,5. Então, isso vai dar 4,9 negativos. Tudo o que eu fiz foi multiplicar 1,5 por 9,8 negativos ali. Isso é importante. Isso é porque as quantidades do vetor começam a ter importância, porque se vocês colocassem um valor positivo aqui, o objeto não estaria diminuindo a velocidade ao se deslocar para cima, pois, de alguma forma, a gravidade estaria acelerando o objeto enquanto ele se deslocava para cima. Mas, na verdade, ele está perdendo a velocidade, e é por isso que vocês precisam ter um negativo bem ali. Essa era a nossa convenção no início do último vídeo. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, vamos focar. Essa parte bem aqui, menos 4,9 metros por segundo ao quadrado vezes Δt², isso vai facilitar um pouquinho. Eu ainda vou usar a calculadora. Então, após passar 1 segundo, eu vou usar a minha confiável Ti85. Após passar 1 segundo, o deslocamento é 19,6 vezes 1. Bem, isso é 19,6 menos 4,9 vezes 1 ao quadrado. Então, é só menos 4,9, que resulta em 14,7 metros. Então, após 1 segundo, a bola percorreu 14,7 metros no ar. Então, está mais ou menos ali. Agora, o que acontece após 2 segundos? Vou escrever isso em magenta. Então, após 2 segundos, a nossa velocidade é 19,6 menos 9,8 vezes 2. Isso após passar 2 segundos. 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 2 segundos, que resulta em 19,8 metros por segundo. Então, eles se anulam. Então, nós temos o resultado da velocidade, que agora é zero. Então, após 2 segundos, nossa velocidade agora é zero. Na verdade, deixe-me fazer isso aqui. Então, esse negócio, isso deveria se parecer mais com uma linha. Eu não quero que vocês tenham essa percepção. Eu só vou desenhar a linha desse jeito. Então, nossa velocidade depois de 2 segundos é zero. Qual é o nosso deslocamento? Nós estamos literalmente no ponto em que a bola não possui velocidade, exatamente em 2 segundos. Então, ela meio que se deslocou para cima e, bem naquele exato momento no tempo, ela está parada. O que está acontecendo com o nosso deslocamento? Nós temos 19,6. Vou pegar a calculadora para calcular isso. Poderíamos fazer à mão, mas para agilizar, 19,6 vezes 2 segundos menos 4,9 vezes 2 segundos ao quadrado. Eu perdi a calculadora, vezes 2 segundos ao quadrado. Então, isso é vezes 4. Então, isso nos dá 19,6 metros. Eu vou escrever isso em magenta. Então, estamos a 19,6 metros. Então, após 2 segundos, estamos a 19,6 metros no ar. Agora, vamos passar para 3 segundos. Então, após 3 segundos, nossa velocidade agora é, só vou pegar, são menos 19,6 metros por segundo menos 9,8 vezes 3. Poderíamos fazer esse cálculo de cabeça, mas só para fazer o cálculo para nós, vou usar a calculadora. São 19,6 menos 9,8 vezes 3. Isso resulta em 9,8 metros por segundo negativos. Então, após 3 segundos, a nossa velocidade é agora 9,8 metros por segundo. O que isso significa? Que agora está se deslocando na direção descendente a 9,8 metros por segundo. Esse é o nosso gráfico da velocidade. Então, qual é o deslocamento nesse ponto? Mais uma vez, vamos usar a calculadora. Eu os incentivaria a fazer uma pausa a qualquer momento para calcularem sozinhos. Então, agora, o que é? Está certo. Então, estou olhando para o meu deslocamento e escrevi bem aqui. Nosso deslocamento, onde Δt são 3 segundos. 19,6 vezes 3, menos 4,9 vezes... Isso é um Δt. Então, isso são 3 segundos. Estamos falando sobre o Δt, ou nossa variação de tempo, e a de 3 segundos. Isso é ao quadrado, portanto, vezes 9. Portanto, após 3 segundos, estamos a 14,7 metros novamente. Estamos na mesma posição que estávamos no segundo 1. Mas a diferença é que agora estamos nos deslocando para baixo. Aqui, nós estamos nos deslocando para cima. Então, finalmente, o que acontece após 4 segundos? Qual é a nossa velocidade? Vou usar novamente a calculadora, embora eu saiba que vocês sejam capazes de calcular isso de cabeça. 19,6 menos 9,8 vezes 4 segundos. O que é menos 19,6 metros por segundo. Então, o módulo da nossa velocidade é a mesma do início, quando lançamos a bola. Exceto que agora está indo na direção oposta. Agora está se deslocando para baixo. Então, agora está indo para baixo. Qual é o nosso deslocamento? Peguem suas calculadoras. Então, nós sabemos que o nosso deslocamento é 19,6 vezes 4. 4 segundos se passaram, menos 4,9 vezes 4², que é 16, que é igual a zero. Nosso deslocamento, então, é zero. Estamos de volta ao solo. Então, se vocês fossem representar o seu deslocamento, vocês, na verdade, teriam uma parábola. Uma parábola com abertura para baixo, que se parece algo assim. Vou desenhar uma linha pontilhada. Linhas pontilhadas são sempre mais fáceis de se ajustar no meio do caminho. Então, se vocês representassem esse deslocamento em relação ao tempo, vocês teriam algo parecido com isso. Sua velocidade é essa linha inclinada para baixo e, portanto, a aceleração é constante. A única razão para eu querer fazer isso é mostrar a vocês que, durante todo o tempo, a velocidade está declinando em um ritmo constante. Isso faz sentido, pois o índice com que a velocidade aumenta ou diminui é a aceleração. E a aceleração, baseada na nossa convenção, é descendente. Portanto, é por isso que está diminuindo. Nós temos uma inclinação negativa aqui. Temos uma inclinação negativa de 9,8 metros por segundo negativos. Só pensando no que acontece com esta bola ou pedra. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas quando ela é lançada no ar. Vou desenhar os vetores para a velocidade e vou fazer isso em laranja, ou talvez... Então, a velocidade está em azul. Logo, quando iniciamos, ela representa uma velocidade positiva de 19,6 metros por segundo. Então, eu vou desenhar um grande vetor como esse. Essa é a velocidade. Então, após um segundo, é 9,8 metros por segundo. Então, é a metade disso. Talvez ficasse parecido com algo assim, 9,8 metros por segundo. Então, nesse pico bem aqui, apresenta a velocidade de zero. Aí, conforme vocês passam para 3 segundos, apresenta... O módulo da sua velocidade é 9,8 metros por segundo. Mas agora vai para baixo. Portanto, parece com algo assim. Aí, finalmente, logo antes de tocar o solo, apresenta uma velocidade negativa de 19,6 metros por segundo. Então, seria como algo assim, mais ou menos assim, se eu utilizar a mesma escala aqui. Mas qual era a aceleração no tempo total? Durante todo o tempo, a aceleração foi negativa. Foi de 9,8 metros por segundo ao quadrado negativos. Vou escrever isso aqui em laranja. Portanto, a aceleração aqui é negativa. Não quero colocar isso em laranja. A aceleração era 9,8 metros por segundo ao quadrado negativos. A aceleração negativa de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é constante o tempo todo. Esse último é 9,8 metros por segundo ao quadrado negativos. Não varia em função do tempo da sua localização na curva, ou o quanto vocês estão perto da superfície da Terra. Então, eu espero que isso esclareça um pouco mais as coisas e dê a vocês uma boa noção do que acontece quando vocês lançam um projétil no ar.